Para conseguir mais destreza nas mãos, é necessário que você faça alguns exercícios. Então eu vou te apresentar as 24 combinações cromáticas. Esses exercícios são divididos em 4 partes. Você terá 6 exercícios começando com o número 1, outros 6 começando com o número 2, mais 6 começando com o número 3, e por fim, mais 6 exercícios começando com o número 4. Eu vou fazer o primeiro, começando com o número 1, para você compreender como funciona. Então, essa sequência é 1, 2, 3, 4. Como você vai fazer? Toca começando a partir do primeiro par, vai para o segundo, terceiro, quarto, quinto. Chegando no quinto, você vai voltar para baixo, para o quarto par, para o terceiro par, para o segundo e para o primeiro. Como você percebeu, eu toquei usando a dedeira. Você pode fazer tudo com o polegar também. Se você tiver uma unha cobridinha, você pode tocar com a unha. Outra maneira de fazer esse exercício, que eu recomendo que você pratique também, é utilizando os dedos indicador e médio da mão direita. Vou fazer uma vez para você ver. E aí E aí E aí Dessa forma, então, que vai funcionar. Esse exemplo, eu fiz o primeiro exercício do grupo, que começa com o dedo 1. Agora, eu vou fazer outros três exercícios. Um começando com o dedo 2, outro começando com o dedo 3 e outro começando com o dedo 4. Ou seja, o primeiro de cada bloquinho de 6. Mas no final do vídeo, eu vou colocar uma tela com os 24 exercícios. E quanto mais você praticar, mais ágil você vai ficar. E então, eu vou colocar uma tela com o dedo 3 e outro começando com o dedo 3 e outro. E então, eu vou colocar uma tela com o dedo 3 e outro começando com o dedo 3 e outro. E aí Pessoal, é sempre bom você praticar esses exercícios com o auxílio do metrônomo. Basta você baixar um aplicativo de metrônomo aí, gratuito Colocar numa velocidade que você consiga executar E sempre praticar com o metrônomo Beleza? Vamos adiante Legenda por Sônia Ruberti